1. Bug em sistema da meta facilitava o roubo de perfis do Facebook. Um bug do sistema de autenticação de dois fatores do Facebook permitia que o cybercriminoso desativasse o mecanismo e roubasse contas da plataforma apenas com o número de telefone das vítimas. A falha foi descoberta por um especialista do Nepal, conforme o relator Tec Clutch, da noite de segunda-feira, dia 30. A primeira questão afetava a recém-lançada central de contas da meta que permite verificar todas as contas de plataformas pertencentes ao mesmo usuário. Segundo o pesquisador da segurança, D. E. Manoes, a empresa não decidiu o limite de tentativas para verificar o conteúdo de autenticação enviada ao número cadastrado. Desta forma, bastava o invasor saber o telefone do álbum ir ao sistema de vinculação dos alguém e associar o número à própria conta, desativando a proteção extra. Em seguida, ela poderia tentar obter a senha do perfil-alvo por meio de um ataque de Pecheng. E aí, o enviado ao pesquisador relata a desativação da identificação de dois fatores na sua conta. E aí, o pesquisador relata a desativação da identificação de dois fatores na sua conta. Manoes disse que a desativação do segundo fator de proteção só foi possível graças à não definição do limite de tentativas para realizar o procedimento. Durante o teste feito por ele, a plataforma lhe enviou um email informando que a funcionalidade não estava mais habilitada após o transporte sendo vinculado à conta de outra pessoa. Correção já lançada. A faixa da central de contas da meta foi descoberta em meados de setembro do ano passado. Na ocasião, o pesquisador relatou a vulnerabilidade à companhia e recebeu mais de 27 mil dólares por recompensa, equivalente a 138,1 mil reais em valores atuais. A vulnerabilidade foi corretida logo após o relato e não há evidência de que tenha sido explorada barricosamente, pois na época o recurso estava em fase beta disponível para uma pequena parcela de usuários. A companhia disse, ainda que o erro afetava somente as contas do Facebook. A companhia disse, ainda que o erro afetava somente as contas do Facebook.